Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Zacarias 4 e 6 Não é pela força nem pelo teu poder que tu triunfarás, mas pelo Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado ou por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrista e será assinada pela mesa e demais...